Oi, oi, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se chega essa época do ano e você começa a fazer um monte de planos para o ano seguinte, um monte de metas, eu tenho certeza que você está fazendo aí, a gente está sempre pensando no futuro. Mas eu quero te avisar que mesmo com as melhores metas que você tenha, se alguns pensamentos ou algumas frases ainda fazem parte do seu vocabulário, então vai ser difícil fazer essas metas se realizarem. Esse aqui é um vídeo de empreendedorismo para empreendedores. Fica aí até o final do vídeo, roda a vinheta. Sim, essas cinco frases que eu vou compartilhar com vocês, eu simplesmente tirei do meu vocabulário empreendedor, porque elas simplesmente atrapalham a gente de alcançar as nossas metas, nossos objetivos, inclusive de fazer os nossos maiores sonhos se realizarem. É como se a gente planejasse algo, mas com os nossos pensamentos, palavras e ações, a gente faz tudo ao contrário. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu curtir, o seu gostei, para avisar o YouTube que esse tipo de vídeo aqui, que esse vídeo pode ser recomendado para outras pessoas. E o YouTube também vai recomendar mais vídeos assim para você. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ainda não é inscrita, ativa as notificações para receber avisos de vídeos novos. A primeira frase que eu cortei foi, um dia eu vou fazer. Um dia, gente, é muito vago. É uma forma de você não colocar data, não colocar prazo, e no seu subconsciente você não cria nenhum compromisso com a sua própria meta. É como se aquela meta, aquele objetivo ficasse solto ao acaso. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou trabalhar em casa, um dia eu vou trabalhar por conta própria, um dia eu vou construir um negócio próprio, um dia eu vou ter dinheiro sobrando na minha conta. Bom, tudo isso são planos, mas se você não criar passos para atingir essas metas, elas não vão acontecer. E esse dia nunca vai chegar. Vou tentar. Você não sabe, não imagina quantas vezes eu ouço isso todos os dias, inclusive de alunos ou afiliados de cursos que eu indico, que buscam a minha orientação. A gente entrega um passo a passo, a gente ensina como fazer, ou até nos vídeos gratuitos que vocês encontram aqui no canal, cheios de dicas e tutoriais. Vou tentar. Vou tentar. É quase que um atestado de eu não, não, não dá certo, não vai funcionar. E se não der certo, olha, eu tentei, eu fiz alguma coisa. Quem está disposto a fazer exatamente o que é necessário para que aquela meta, ou aquele objetivo aconteça e funcione, não tenta. Faz. Então essa é uma frase que eu tirei do meu vocabulário, eu recomendo você arriscar ele também do seu. Outra frase que eu risquei do meu vocabulário é não consigo. Não consigo é uma frase muito poderosa que nós dizemos para nós mesmos, tirando a nossa capacidade de realizar coisas. Eu não me sinto a pessoa mais super poderosa da face da Terra, mas eu sei que as palavras têm poder. E quando eu digo assim, não consigo, então eu estou dizendo ao meu subconsciente que eu não tenho capacidade de fazer. Quando muitas vezes, com o esforço, a dedicação, o conhecimento, as ferramentas certas, a gente consegue fazer muito mais do que poderia imaginar. Então já arriscando essa frase do vocabulário, eu já tiro uma pedra que eu mesma posso estar colocando no meu caminho. Então talvez isso seja uma pedra que você também está colocando aí para realizar os seus sonhos. É só você pensar de uns anos para trás tudo o que você já quis realizar, que você não conseguiu tirar do papel. Por que que isso aconteceu? Será que você fez metas, mas olhou para elas e mesmo assim, mesmo olhando para essas metas, você pensou de verdade, eu não consigo. Então se você se convenceu disso, talvez você nem tenha se esforçado o suficiente para fazer essas metas acontecerem. Outra frase campeã é, ninguém me ajuda. O empreendedor tem que cortar isso no vocabulário. Primeiro lugar, tem que cortar. E com certeza essa é uma frase que mais dói os meus ouvidos quando eu ouço, tá? E eu ouço isso todos os dias mesmo. E é natural que as pessoas busquem informação aqui no canal, busquem minha orientação. Mas muitas vezes quando a gente terceiriza para outra pessoa, que algo vem acontecer, é como se você também estivesse tirando das suas costas. Então, eu não consigo fazer tal coisa porque ninguém me ajuda, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me dá um emprego, ninguém me diz como começar com um afiliado. Então, acredite, mesmo com os vídeos e tutoriais que eu mostro aqui passo a passo, as pessoas procuram, você me ajuda? Eu estou ajudando, dando informação gratuita. Agora, o passo seguinte é o seu, de se esforçar para colocar, para funcionar, de seguir os passos, de tentar entender como funciona, de ir atrás mesmo. E isso ninguém vai fazer por você. Quando você entende de fato que o empreendedorismo é você, como agente de mudanças, na sua vida de maneira geral, então você para de esperar que outras pessoas façam alguma coisa, ou te ajudem, ou te coloquem para frente. Não vão ser as pessoas que vão fazer isso, é você que vai. Então, para de esperar pelos outros, inclusive tem um vídeo aqui no canal, pare de procurar emprego, eu vou deixar aqui para você assistir nos cards, com certeza vai te ajudar também. A última frase, eu quero que você tenha muita calma quando você for ouvir, tá bom? Se Deus quiser. Eu tirei essa frase do meu vocabulário. Eu quero que antes de você ficar chateado comigo, entenda, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou praticante, eu sou, na verdade, batista, eu, a família, então, sim, eu creio em Deus, mas essa frase eu tiro do meu vocabulário, principalmente relacionando ao empreendedorismo, e o motivo é bem parecido com outras frases que eu mencionei aqui, como um dia eu vou fazer, se Deus quiser. É também outra forma que a gente usa, na verdade, como banalizou muito, a gente usa muito isso no nosso dia a dia, em que momentos você usa esse tipo de frase, se Deus quiser. É quase como você dizendo que você não tem controle nenhum das coisas que acontecem, isso não é verdade. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se você plantar, você vai colher. Se você plantar bem, você vai colher bem. Se você plantar mal, você vai plantar mal também. Então, aqui, para quem também é religioso, está assistindo, está entendendo direito o que eu estou falando, a Palavra de Deus também fala sobre isso, tá bom? Sobre a colher. Esquece um pouco isso. Tira essa frase do seu vocabulário, se Deus quiser. Faça o que está à sua disposição, faça aquilo que está ao seu alcance, que você vai conseguir realizar, colocar aquelas metas para funcionar. Espero que essas frases que você acabou de ouvir, também saiam da sua lista, do seu vocabulário, para que você esteja cada vez mais perto de realizar os seus sonhos, de colocar as suas metas para funcionar. Essa é a época do ano que a gente mais pensa nisso. A gente deveria estar pensando sempre em metas, fazendo sempre planejamento, mas eu sei que é nessa época do ano mesmo que a gente para para fazer isso, e um bom começo é tirando essas frases do vocabulário. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fico por aqui, vou sem ficar com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.